Olá pessoal, sejam bem-vindos, espero que todos estejam bem. A dica de hoje é sobre cabelo. Se você também gosta de dicas sobre cabelo e ainda não é inscrito, já se inscreva aqui abaixo. Estamos com um vídeo toda quarta e domingo, vídeos variados. Não esqueça de deixar seu like para eu saber se você gosta ou não desse tipo de vídeo, trazer mais ou não para o canal. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações. Bom pessoal, quando eu venho assim vocês já sabem que é algum teste de cabelo, né? Hoje nós vamos testar dois cremes, porém os dois cremes da mesma linha. São os cremes da Novex Meus Cachos de Cinema. Esse aqui é o creme de pentear e esse aqui é a máscara de tratamento. Na verdade é o creme de tratamento ultra profundo esse aqui. Que é o que nós vamos testar agora, então vou deixar o creme de pentear aqui do lado. Esse creme aqui, eu já coloquei ele no outro pote um pouco para eu poder fazer hidratação no banheiro durante a semana. Que agora é a primeira impressão, mas nós vamos fazer o teste com ele por uma semana, igual nós sempre fazemos. O cheiro dele, gente, é maravilhoso. É um cheiro forte, tá? De perfume, um perfume de rico, assim. Então se você não gosta de cheiro, talvez não goste dele, tá? Mas é um cheiro maravilhoso. A consistência dele não é tão grossa, mas também não é tão ralinha. É uma consistência dos cremes da Novex mesmo. Eu vou passar só desse ladinho aqui para vocês verem. Como é que ele se espalha, vamos ver a textura dele no cabelo. É a primeira vez que eu estou usando ele, tá? Ó, vamos ver a consistência dele. Vou pôr bastantinho porque meu cabelo está precisando. Eu lavei meu cabelo só com shampoo, tá? Nossa, o cheiro é muito bom. Para bem nas mãos. Ele parece meio oleoso. Na verdade, ele parece bem oleoso. Espalha muito bem nos fios. Nossa, parece que deixa os fios muito gostosos. Parece que desmaia, ó. Ó os fios. Deixa eu iluvar bem aqui para esquentar. Nossa, que delícia. Eu acho que vai ser um creme bem hidratante mesmo. Não vi ainda a promessa dele, se é de hidratação. Hoje eu estou no dia de hidronutrição. Então eu vou ler a promessa dele, ver se eu vou ter que passar mais alguma coisa aqui. Ah não, minto para vocês. Lir sim. Ele promete hidratação e nutrição. Por isso que eu trouxe ele hoje aqui. Ele é de hidronutrição mesmo. Por isso que ele é bem oleoso. Então agora eu vou passar no restante dos cabelos. Depois que eu enxaguar ele, eu volto aqui para a gente testar o creme de pentear. Voltei. Então pessoal, ó. Esse é o cabelo depois de enxaguar o creme. Eu deixei 15 minutos, que eu li atrás dele que podia deixar de 3 a 15 minutos. Dessa vez eu deixei 15 minutos porque eu queria ver se ele era realmente uma hidratação ultra profunda. O que eu senti? Eu não senti assim uma hidratação ultra profunda não, tá? Quando eu fui tirando o creme ali do cabelo, eu senti que ele estava nutrido. Ele estava até hidratado, mas não é ultra profundo não. Até porque meu cabelo estava precisando um pouco de uma hidratação mais pesada. Que fazia 3 day after que eu não tinha lavado. Fazia 4 dias que eu não lavava, né? 3 dias que no anterior eu tinha lavado, né? E então ele estava um cabelo precisado, assim, de uma hidratação. Por isso que era o dia meu de fazer hidronutrição. Mas eu não senti assim que ele deu uma hidratação ultra profunda não. Mas ele está hidratado e está nutrido. Vamos ver depois que secar, né? Mas o cheiro, ele está no cabelo. Não é um cheiro assim tão forte que está. Por enquanto, vamos ver quando secar, né? Como é que vai estar. Mas ele está no cabelo e é um cheiro muito gostoso. Já ganhou meu coração só pelo cheiro do creme. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou dividir aqui meu cabelo para a gente testar o creme de penteado da mesma linha, tá? Então eu já volto. Então bora lá, vamos testar esse creme agora. Esse é o contrário do outro, eu não pus em pote nenhum, então ainda não senti, tá? Ele tem o mesmo cheiro, só que é bem mais fraquinho, tá? Bem leve. A consistência dele, ele é uma consistência, bem consistente, mas ele cai, ó. Ele escorrega do pote. Se eu virar, ele vai cair. Vamos ver aqui com a espátula como é que ele reage nela. Olha, ele é consistente, mas ele cai sim, ele escorrega. Bem de leve, mas escorrega. Mas ele é bem consistente, tá? Quando esses cremes são muito consistente, eu prefiro fazer com o cabelo bem mais molhado do que ele tá. Mas vamos ver, né? Apesar de que ele tá bem úmido ainda. Vamos ver como é que vai ficar. Eu vou dividir aqui o cabelo. Vou pentear aqui, nessa partezinha. Vou pegar um pouquinho na mão, porque eu nunca usei, não sei se vai pesar o cabelo ou não vai. Então, vou pegar bem pouquinho. Espalhar. Ele tem um leve cheiro no fundo também de manteiga de karité. Deve ter nos ingredientes deles. Os ingredientes eu vou falar apenas no final do vídeo. Vou mostrar pra vocês o ingrediente, tá? E vou falar o que eu achei deles apenas no final do vídeo, depois de usar ele por uma semana. Tô com medo de deixar muito oleoso o meu cabelo, então vou passar só aquele pouquinho. Dá uma penteadinha aqui. Dá uma amassada. Então, pessoal, vou fazer isso em todo o cabelo. Eu vou deixar secar depois que estiver seco, aí eu volto aqui. De volta! Então, pessoal, eu voltei aqui. Antes de mostrar o resultado pra vocês, eu quero falar que quando eu tava aplicando ali o creme de pentear, eu tive que pôr um pouco mais de creme, porque o meu cabelo pediu um pouco mais de creme. Não foi só aquele tantinho que eu passei naquela mecha. E não precisa estar com o cabelo muito molhado, porque quando eu cheguei aqui em cima, meu cabelo tava mais seco, eu achei que ficou melhor o resultado do cabelo um pouco mais seco do que bem úmido com esse creme. Apesar dele parecer bem consistente, ele é um creme leve. Super gostei dele. Assim também. Eu tive que secar meu cabelo agora, porque ele já tá noite, tá muito frio aqui, então ele não ia secar sozinho, não ia dar tempo de me mostrar pra vocês. Então, eu tive que secar meu cabelo. Quando eu seco meu cabelo, ele dá muito frizz. Meu cabelo não gosta de secador. Então, não vamos avaliar o frizz hoje. Vamos deixar pra avaliar o frizz na próxima lavagem, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como é que tá o cabelo e já falo da textura dele. Gente, esse cabelo tá que parece que tá pegando numa nuvem. Então, realmente, ele fez uma hidratação e uma nutrição, tá? Muito gostoso. Não sei se foi os dois cremes juntos, só separado ele iria fazer isso. Mas olha esse cabelo. Ele parece que eu tô pegando numa nuvem. Tão gostoso que ele tá. E assim, ele tá muito definido. Muito definidinho, ó. Normalmente, ele não fica definido assim, sozinho, só com creme. Só quando eu passo um gel, uma gelatina junto, que ele fica definido. Vocês sabem que eu tô passando pela transição capilar. Então, ver assim, o cabelo bem definido, só com creme, já ganhou meu coração. O cheiro fica no cabelo, não fica um cheiro super forte, mas um cheiro gostoso, tá? No cabelo, que é outra coisa que já ganhou meu coração. E ele tá meio úmido aqui ainda, ó. Tô sentindo ele meio úmido ainda. Por isso que ele, acho que se ele secar sozinho, ele fica mais definido ainda. Fica melhor ainda. Óbvio, ó. Muito obrigada. Então, se ele secasse sozinho, acho que ele ia ficar melhor ainda, tá? Mas hoje não vai dar pra mostrar o resultado dele secando só... Ele tendo seco sozinho, né? Seco natural. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que eu super gostei do resultado. Vamos ver amanhã se ele vai acordar com esses cachos, né? Amanhã eu venho mostrar pra vocês como ele acordou. Mas de primeiras impressões, eu super amei esses dois cremes. É isso. Até amanhã. Bom dia, pessoal. E é assim que o cabelo acordou. Ele tá até com bastante cachinhos. Mas eu vou revitalizar ele, porque eu vou gravar vídeo pra vocês hoje. Ó, mais de pertinho. Então, até amanhã. Bom dia! Hoje é o terceiro dia com o produto e segundo day after. Ó como que ele tá. Ele já não tá com muito cacho. Tá com bastante frizz, mas eu acho que o frizz é devido ao secador. Ontem eu fiz uma revitalização. Que é a revitalização que se ainda não tiver no canal, ela vai tá no canal. É a única que eu vou colocar por enquanto. E é assim que ele acordou hoje. Até amanhã. Bom dia, pessoal. Eu já vou pedir desculpa pra vocês antes, que estou em obra aqui em casa. Então, vai ter uns barulhos agora nesse vídeo que eu vou falar com vocês. Ontem eu fiz, lavei o cabelo e eu não consegui gravar pra vocês. Na verdade, eu gravei, mas o vídeo não ficou salvo. Então, eu vou deixar um takezinho que eu consegui salvar passando aqui pra vocês. Enquanto eu falo o que eu fiz ontem, tá? Eu lavei o cabelo com coache. Eu fiz a hidratação de açúcar, que vai tá aqui no canal. Foi a pedido de uma inscrita. E como o pedido de vocês é uma ordem, ela vai sair antes desse vídeo aqui, tá? Eu vou colocar ele antes de vários vídeos que eu tenho gravado. Nessa hidratação de açúcar, eu usei o açúcar, o soro e o creme. Eu continuo achando o creme bem hidratante, tá? O creme de hidratação. Porém, não achei ele também ultra profundo. Porém, o açúcar, ele não é pra melhorar o creme. Ele ajuda no brilho e a diminuir o volume do cabelo, que foi o que aconteceu, tá? Com o cabelo. Como vocês podem ver aí no takezinho que passou. Depois, eu fiz a minha finalização. Porém, eu fiz a finalização com o cabelo um pouco mais seco e um pouco menos de creme. Porque eu achei que deu uma pesada naquela primeira vez que eu fiz a minha finalização, tá? Esse takezinho já tá com a finalização, tá? Pra vocês verem que não deu assim muito cacho, por causa da finalização ter sido mais seco, o cabelo mais seco. O creme mais pesado não dá muito cacho. O cabelo, eu tô achando ele no dia que você lava, ele fica cheirosinho, tá? Não fica um cheiro forte, mas fica cheirosinho. No outro dia, ele tá deixando um cheiro meio de óleo. Não sei se é manteiga de karité, porque eu ainda não li também as composições do creme pra falar com vocês. Vou deixar pra ver no último dia com vocês. Então, a minha intenção agora, porque eu não sei qual dos dois cremes que tá deixando com cheiro de óleo, é fazer ainda mais duas lavadas com eles, tá? Eu vou fazer a lavagem, daí eu vou finalizar com o creme normal, porque eu já tô finalizando o creme de pentear normal. Só que eu vou fazer agora ele com o cabelo úmido, não muito seco, não muito molhado. E a mesma quantidade de creme que eu usei da última vez, pra ver se fica melhor. E depois eu quero fazer, lavar pela última vez e utilizar como creme de pentear o creme ultraprofundo de hidratação. Porque ele tem o pH bem baixo, então ele pode ser usado como condicionador. Eu quero ver se ele funciona como creme de pentear também, porque eu acho ele mais cheiroso que o creme de pentear. Aí eu vou deixar mostrando aqui agora. Esse daqui é o meu quinto dia usando esse produto e o meu primeiro day after depois da segunda lavada. Como eu já previ, ele não tá com muito cacho, porque a gente utilizou o cabelo mais seco, então não deixou muito cacho no cabelo. É isso. Amanhã eu venho mostrar como é que ficou de novo o cabelo. Voltei, pessoal! Hoje eu fiz uma umectação, lavei o cabelo com shampoo e utilizei o creme ultraprofundo como condicionador. Deixei por três minutos. Super gostei dele como condicionador, porque o pH dele é baixo, como eu já havia falado pra vocês. E usei ele pra finalizar também. Olha como ficou ele como finalizador. Claro que ele não é recomendado pra isso pelo fabricante. Mas eu já utilizei vários cremes que não eram creme de pentear como finalizador e super gostei. Claro que eu não vou utilizar também sempre ele, né? Não sabemos se vai fazer mal ou não. Mas, ó, eu super gostei dele como creme de finalização. Olha o brilho que ele deixou no cabelo. Deixou super definido e eu não fiz o dedo liso nem em cima hoje, que eu tava com pressa, tava muito frio. Queria sair logo do banheiro. Então, ó, super gostei dele, super aprovado. Amanhã eu venho mostrar meu primeiro day after com ele. Até amanhã! Voltei! Então tá aqui o resultado do creme de hidratação ultra profundo que eu utilizei ontem. Eu utilizei ele como condicionador e como creme para pentear. Lembrando que ele não tem a função de creme de pentear. Ele deixou o cabelo bem macio. Apesar da minha finalização, que eu não fiz uma finalização boa ontem. Fiz uma finalização bem preguiçosa. Ele deixou uns cachinhos, ó. Desse lado não tem muito cacho porque a finalização não foi boa. Foi culpa minha mesmo. Ele deixou com um pouco de frizz, tá? Mas um cabelo muito gostoso. O cheiro dele tá com leve cheiro daquele perfume que ele tem no creme, mas bem fraquinho. Acho que até amanhã já vai ter acabado esse cheiro. Só que ele não deixou aquele cheiro de óleo nem de manteiga que tava ficando no cabelo. Então, o outro creme que deixa aquele cheiro de óleo e de manteiga. Então, é isso por hoje. Voltei! Gente, eu juro que eu queria ser chique que nem as outras blogueiras que elas vêm com umas blusinhas fininhas no frio e falam Pessoal, hoje tá frio aqui, por isso vocês vão escutar o barulho de fundo que é o ar-condicionado ligado, mas aí eu não vou poder desligar porque tá muito frio. Eu não tenho ar-condicionado, por isso eu vim bem agasalhada e essa é a minha realidade. E o barulho de fundo é de obra que vocês vão ouvir hoje. Infelizmente, essa é a minha realidade. Eu vim mostrar pra vocês que hoje eu lavei meu cabelo, eu hidratei ele. Na verdade, eu fiz uma nutrição com ele, que eu utilizei o nosso creme ultraprofundo junto com um pouco de azeite de oliva. Aí eu enxaguei, condicionei e utilizei o creme de pentear. Junto com o creme de pentear hoje, eu utilizei o gel da Salon Line, que eu já mostrei ele pra vocês. Também ele tem o azeite de oliva. Então, eu vim mostrar pra vocês que ele tá bem brilhoso o cabelo, ó. Porém, ele tá sem volume por causa do gel. Olha como que ele tá. E aí eu vou dar a minha opinião pra vocês sobre os dois cremes agora. Bom, vou começar falando pra vocês sobre o creme de tratamento ultraprofundo. É bem legal essa embalagem dele, que ele faz bastante brincadeira, você é estrela, várias coisinhas assim. E aqui ele diz que tá liberado sem proibidões. Então, é um produto liberado. Aqui ele diz que tem seis óleos, seis puríssimos óleos e manteiga de karité. Daí, aqui atrás, ele fala lá o modo de uso dele, diz que dá pra deixar três minutos enxaguar. O pH dele é 3.4, muito bom, que é um pH baixo, dá pra usar como condicionador. Diz que rende até 42 aplicações. E os puríssimos óleos dele são argã, coco, linhaça, girassol, abacate e oliva. Aí, aqui tem os ingredientes dele. Agora que eu vou fazer, é ler pra vocês o que diz no site deles, a promessa dele que tá no site deles. Ah, eu esqueci de fazer uma adenda aqui, quando eu mostrei o outro modo de uso dele, que aqui diz, ó, que ele pode ser utilizado também em 15 minutos. Então, o tempo mínimo dele de ação é 3 minutos e o máximo 15 minutos. Esse daqui. Então, aqui no site dele, ele diz assim, ó, indicação. Indicado para cabelos cachados, secos, oleosos, mistos, com química e pintados. Praticamente todos os cabelos, né? Aí, diz que a ação dele, ele, o que que é pra ele fazer? Ele trata, nutre e hidrata profundamente os cabelos. Então, ele é um creme de hidronutrição. Aí, os benefícios. Cabelos macios, hidratados, sedosos e cheios de vida. Perfume maravilhoso e brilho que irradia. Aí, tipos de cabelo. Cabelos crespos, descoloridos, oleosos, ondulados, cacheados, coloridos, mistos, pintados, platinados, ruivos, secos, com luzes e com químicas. Então, além da indicação, ele tem tipos de cabelo, pra que pode utilizar esse produto. Que eu vi aqui todos os cabelos, né? E aqui é a promessa dele. Ele serve pra dar brilho em cabelos, reduz o frizz, hidratação para o cabelo, nutrição capilar e pra quem tá em transição capilar. Essa é a promessa dele. O meu cabelo, ele tá em transição capilar atualmente. Eu paguei nesse creme R$13,98. Mais o frete que não chegou a ser R$10,00. Então, se fosse dividir o frete pelos dois, mais R$5,00 nesse daqui. O que que eu achei desse creme? Eu achei esse creme simplesmente maravilhoso no meu cabelo. No meu cabelo, tá, gente? Tô dando a minha opinião. Ele reduziu mesmo o frizz no meu cabelo. Não quando eu utilizei ele como creme de pentear, mas ele não é pra isso. Então, não vamos nem colocar isso na avaliação. Mas ele reduziu sim o meu frizz. Ele deixou meu cabelo muito macio. Tanto quando eu utilizei como hidratação, quanto como eu utilizei como nutrição. Ele super funcionou no meu cabelo. Eu amei ele. O cheiro dele é maravilhoso. Eu não tenho que falar de mal desse creme. E ele deixou meu cabelo super macio. Ele simplesmente é o meu creme de hidratação, na verdade, de hidronutrição preferido do momento. Só pra fazer um adendo sobre ele, ele tem um cheiro mais forte do que o creme de pentear. Então, se você não gosta de creme com cheiro, talvez você não goste dele. Mas esse cheiro, ele não fica forte no outro dia, tá? E no segundo dia, no segundo day after dele, você nem sente mais esse cheiro. É muito fraco o cheirinho dele no cabelo, já no day after, tá? Agora vamos para o creme de pentear. O creme de pentear também tem embalagem bem bonita. Ele tem aqui a brincadeirinha. Você é estrela. Tá liberado. Se joga. Aí aqui ele diz estrelando seis puríssimos óleos e manteiga de karité. Aí ele faz aqui as brincadeirinhas também. Aí aqui no modo de uso. Após lavar os cabelos com o Vitai Shampoo Meus Cachos de Cinema, seque os fios com uma toalha e aplique pequenas quantidades do produto. Mexa, mexa no comprimento e pontos. Desembarasse delicadamente com o auxílio de um pente de dentes largos. Modele usando sua técnica de finalização preferida. Eu não usei o tal shampoo, tá? Mas pelo que diz aqui, se você usar o tal shampoo, você não precisa nem do condicionador. Você vai direto para o creme de pentear. Aí aqui tem os ingredientes. Isso aqui é da embalagem dele. O cheiro dele não é um cheiro tão forte igual do creme ultraprofundo, mas é o mesmo tipo de cheiro, mas é um cheiro bem fraquinho. E no outro dia, esse cheiro ele já não está no cabelo, tá? Ele já não... Na verdade, quando ele seca, ele já não fica no cabelo esse cheiro. Então agora vamos para as promessas que estão no site dele sobre o creme de pentear. Indicação. Para cabelos cacheados, secos, oleosos, mistos, com químicas e pintados. Ação. Hidrata, condiciona, perfuma e dá brilho aos cachos. Ativos. Azeite de oliva, óleo de coco, argã e macadâmia. Benefícios. Cachos soltos, cheios de brilho, movimento macio e perfumados. Modo de uso. Com os fios úmidos, você enluva cuidadosamente as mechas com o creme de pentear no Vex Meus Cachos de Cinema. O perfume que sente é maravilhoso. Você amassa carinhosamente os fios com as mãos, tipo conchinha. Você segura os cachinhos por 3 segundos e pronto. O tapete vermelho está à sua espera. Tipos de cabelo. Cabelos crespos, descoloridos, oleosos, ondulados, cacheados, coloridos, mistos, pintados, platinados, ruivos, secos, com luzes e com química. A mesma coisa do creme de ultra profundo. E o tratamento capilar também é o mesmo do ultra profundo. Brilho dos cabelos, fris, hidratação, nutrição e transição capilar. O que eu achei desse creme? Bom, eu paguei nele R$22,99. Mais R$5,00 ali que eu dividi nos dois cremes de entrega, de frete, não saiu um creme tão barato, tá? Porém, é um creme de 1kg. Então, por ser de 1kg e por ser consistente, é um creme barato. No meu cabelo, eu não gostei muito desse creme, tá? No meu cabelo. Eu não sei se é também a situação dele de estar em transição capilar. Eu achei que ele deu uma pesadinha no cabelo. Inclusive, com o gel que eu sou acostumada a usar, quando o creme não dá certo sozinho e eu passo gel, ele fica mais cacheado. Mas, dessa vez, não. Ele ficou normal, como se eu não tivesse usado gel. Então, eu não senti, assim, que esse creme dá uma diferença. Eu esperava mais dele pelo preço e pela consistência dele. Porém, não é um creme de todo ruim. Se eu fizer uma finalização rápida, ele fica do mesmo jeito de quando eu faço uma finalização mais complexa. Que é a finalização com dedo liso. Em relação ao cheiro dele, ele é um cheiro que, no outro dia, ele já tá com cheiro de manteiga. Essa manteiga de carité, ela fica com cheiro no cabelo. Infelizmente, ele deixa esse cheiro no cabelo. No day after, na verdade, depois que ele seca, você já começa a sentir o cheiro. Mas, no day after, fica pior esse cheiro de manteiga. Ele dura até você lavar o cabelo. Não é um cheiro tão forte. Porém, eu não sinto, isso não seria uma coisa ruim pra mim se ele fosse, se tivesse deixado meu cabelo muito bom. Porque, como eu já tinha falado pra vocês, eu faço perfume pro cabelo. Então, eu utilizaria o perfume pra cabelo ali pra dar uma disfarçada no cheiro e pronto. Mas, como ele não é um creme que ele deixou meu cabelo, assim, fez um super... Como que eu vou explicar pra vocês? Ele não é um creme que ele me fez sentir vontade de usar ele. Então, o cheiro também já não ajudou a agradar e dar muitos pontos pra ele. Mas, é um creme que eu ainda vou usar bastante. Até porque é um pote que tem... É um pote bem cheio, né? Um pote de um quilo. E eu quero ver agora, terminando essa quarentena, se eu mando um pouco dele pra minhas amigas fazerem teste no cabelo delas, cacheados, ondulados. E elas me falarem o que elas acham desse creme. Que pode ser que no cabelo delas fique melhor do que no meu. E eu quero utilizar ele também depois que eu terminar minha transição capilar. Que pode ser que ali esteja atrapalhando um pouquinho a minha transição capilar. Apesar dele dizer que isso foi feito pra quem tá em transição. Mas eu não achei, meu cabelo não foi dessa vez. E é isso sobre os dois cremes. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo se não for inscrito. Pra ajudar o canal a crescer. Deixe o seu like e o seu deslike. Pra eu saber se vocês gostaram ou não desse vídeo. E não esqueçam de ativar o sininho. Pra não perder nenhuma das notificações. E não esqueçam de ativar o sininho.